Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô do sol pra Deus ninguém corre Que a galera do Pantera não é mole Se inscreva no canal Se inscreva no canal São 15 anos, é a partida mais decisiva do Botafogo Amanhã é aniversário do Botafogo A probabilidade de um atleta descer essas escadas e subir a vida dele A nossa vida é mais curta, pode perguntar por isso O atleta tem a tendência a morrer melhor Então cada vez que a gente descer o túnel e subir, entra lá pra dentro e aproveita Aproveita que todo o dinheiro do mundo, você pode ser trilionário, não vai comprar a sua vida O espírito de vida que você tem lá dentro Não compra, compra Samuel Pode ser o que você for, não compra Então quando entra pra lá, aproveita O negócio é o seguinte É nós, batalhamos pra estar aqui pra caralho Se fudemos pra caralho É hoje o nosso dia A nossa família tá aqui É aniversário do Botafogo E na nossa casa, eles vão gemer Eles vão gemer, não vão gemer Porque quem manda aqui é nós Então a gente vai entrar e vai rasgar os caras Vamos rasgar os caras Porque essa vitória hoje aqui é nossa É ou não é nossa? É nossa! Gol do Botafogo! Mais um jogo só, mais um passe só Mais um passe Boa! Parabéns Botafogo, é um aniversário Era merecido esse grupo e esse jogo do jeito que foi Um sacrifício, mas deu nós Um grande abraço a você da nação botafoguense Que a partir de agora Começa a curtir mais uma edição do seu Botafogo News Você curtiu aí? Os bastidores, o clima De mais um grande jogo do Botafogo Na Série D do Campeonato Brasileiro Toda a emoção Mais de 24 mil torcedores apaixonados Empurraram o Botafogo para uma vitória emocionante De virada Conta o São Caetano Dois gols a um Agora o Pantera joga pelo empate Um empate Garante o Botafogo na próxima Série C Do Campeonato Nacional No próximo ano Portanto, o Pantera está quase lá Serão dias de muita ansiedade Até o próximo jogo contra o São Caetano E já é nesta sexta-feira Sete horas da noite No grande ABC no estádio Anacleta Campanella E claro, você vai ter a cobertura total e completa Deste jogão de bola Aqui pelo nosso Botafogo News Que vai apresentar hoje Os melhores momentos da partida Em que o Botafogo venceu o São Caetano de virada E temos muitas outras atrações Portanto, confira agora quais são os destaques do programa de hoje Com casa cheia, Botafogo vira para cima do São Caetano E abre vantagem na luta pelo acesso Tricolor joga agora por um empate na próxima sexta-feira Em São Caetano do Sul Para ficar com a vaga na Série C de 2016 Estádio Santa Cruz recebe série de eventos Na comemoração dos 97 anos do Botafogo Equipe Márcia do Pantera Vence jogo festivo contra time formado por sócios Botafanáticos Time sub-17 perde para o São Bernardo Mas mesmo assim, garante classificação As quartas de final do Paulista da categoria E a gente começa o Botafogo News de hoje Falando, claro, sobre a grande festa de aniversário do Botafogo 97 anos que foi comemorado em alto estilo Com vários eventos que foram realizados aqui no Estádio Santa Cruz Com vários eventos que foram realizados aqui no Estádio Santa Cruz Com vários eventos que foram realizados aqui no Estádio Santa Cruz Com vários eventos que foram realizados aqui no Estádio Santa Cruz Com vários eventos que foram realizados aqui no Estádio Santa Cruz Com vários eventos que foram realizados aqui no Estádio Santa Cruz Com vários eventos que foram realizados aqui no Estádio Santa Cruz Com vários eventos que foram realizados aqui no Estádio Santa Cruz Com vários eventos que foram realizados aqui no Estádio Santa Cruz Com vários eventos que foram realizados aqui no Estádio Santa Cruz Com vários eventos que foram realizados aqui no Estádio Santa Cruz Com vários eventos que foram realizados aqui no Estádio Santa Cruz O aniversário de 97 anos ininterruptos do Botafogo foi marcado por vários eventos especiais realizados no Estádio Santa Cruz durante a última segunda-feira. A festa foi completa para toda a família tricolor, afinal ela agitou dos pequenos torcedores do Pantera até os mais antigos e ainda prestou homenagem aos craques do passado do fogão. A primeira ação comemorativa foi uma corrida de rua especial de 6 quilômetros que teve a sua largada na pista de atletismo do Estádio Santa Cruz. Os corredores amadores e profissionais ganharam as ruas ao redor do estádio e retornaram para a linha de chegada que foi marcada na entrada das cativas do Santão. A prova comemorativa foi vencida por José de Fátima dos Santos, de 39 anos. Eu gostei, a gente vem nas corridas mais porque tem bastante amigos, faz bastante amizade, para a maioria que quer começar é muito bom. E o principal é que faz bastante amizade, tem amigo para todo o Brasil inteiro, tem amigo. Para mim é o principal. É isso aí, é vir para participar, para comemorar o aniversário do Botafogo, sempre correndo aí, rever os amigos aí. Ah, ótimo, um treino gostoso. Na realidade eu decidi ontem vir com os amigos, sou botafoguense também, mas resolvi vir meu treininho aqui. Muito gostoso, muito legal. Continuem sempre, parabéns. Já no gramado, a bola rolou para as equipes sub-10 e sub-12 da Escola Oficial do Botafogo. A criançada teve a oportunidade de realizar um sonho, que foi bater bola no tapete verde do Santa Cruz. Foi bom por causa que eu sempre venho aqui no estádio assistir o Botafogo e eu sempre quis entrar aqui. Era meu sonho jogar aqui no Santa Cruz, fazer gol para ajudar o time. Na sequência, os torcedores que compareceram ao maior do interior puderam matar saudade de grandes nomes da história do futebol do clube. Mais de 30 ex-jogadores do Botafogo marcaram presença na festa e realizaram o primeiro jogo oficial do time de Master do Botafogo. O duelo foi feito contra um time formado por sócios botafanáticos. O duelo foi feito contra um time formado por sócios botafanáticos. Dizendo, o duelo foi feito contra um time formado por sócios botafanáticos. E você, torcedor Botafaratti, com o presente, não sabe isso daqui, não perde nada. Um detalhe, é ele, o Lucas, na caminheta. E o gol, 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 gol. Prazer é meu, vou falar com vocês, votar Ribeirão Preto. Bom, primeira pergunta, eu volto aqui quase todos os anos, pro jogo que a garotada faz aqui, o Lucas, Torrinha. E sobre a festa, é um prazer, a gente estava conversando, antes da partida, eu e o Tolô, que tinha que tomar um calmante pra emoção era muito grande, né? São gerações diferentes que fizeram parte do Botafogo. Eu tenho orgulho muito grande de voltar não só a Ribeirão Preto, como o Estádio Santa Cruz, que foi seis anos na minha casa, tenho um carinho enorme, sempre estou acompanhando o Botafogo. E estar aqui pra mim é a coisa mais importante da minha vida, porque foi aqui que eu apareci pro futebol, os torcedores, a imprensa, enfim, a diretoria do Botafogo. Agradeço pelo convite ao Sartre, Demetro, espero que isso aí continue e estou muito feliz nesse momento. Jogo gostoso, acho que o importante é esses eventos, rever os amigos. E tem que dar continuidade, porque o Botafogo é grande, revelou grandes craques. Então a gente tem que dar continuidade e ter esse time da época do Botafogo pra estar jogando eventos. 97 anos, eu participei dessa história do Botafogo, muita gratidão. Agradeço muito ao Botafogo por tudo que fez por mim. E é um prazer enorme estar aqui de volta, onde você começou a carreira. É muito gratificante isso e rever nos amigos. Primeiro jogo como treinador, o importante é não perder, né? Agora eu sei que os treinadores sofrem, que o Veiga passou ontem no banco. Parabéns ao Botafogo por mais um aniversário, são 97 anos. Nós somos honrados de um dia ter vestido essa camisa, de estarmos aqui hoje participando da festa. Espero que saiam muitos gols, que podemos relembrar o bom tempo que tivemos vestindo essa camisa. Mesmo em recuperação de um tratamento de um problema renal, o atacante William Guerreiro emocionou a todos ao comparecer ao evento e também participar do bate-bola. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Vem passando por uma luta aí, né? Com a saúde. Mas só de ter o prazer de poder pisar no campo de novo, rever os amigos. Pra mim é maravilhoso. É a sensação de estar vivo, né, cara? A sensação de estar vivo é maravilhosa. Mas a cabeça pensa, mas o corpo não obedece, mas não tem jeito. Falo que eu inventei de me tornar botafoguense e tem um ditado que pra botafoguense nada é fácil. Então estamos lutando, a vida é linda, Deus é muito bom. As lutas vêm pra que a gente possa crescer como pessoa, como seres humanos. Tô passando mais uma luta de tantas que já passei na vida, mas o sorriso ninguém tira do meu rosto. Eu falo que o que o Botafogo tá fazendo é reconhecer o ídolo enquanto ele tá vivo. Se reconhecer depois que morreu, o próprio ídolo não vai ter esse prazer, né, de sentir todo esse carinho que a torcida tem, que o clube tem por ele. Então, a organização, quem promoveu tudo isso, quem se dedicou pra que isso tudo acontecesse, tá mais do que de parabéns e a recompensa vai vir aí pro próprio clube. O time dos Botafanáticos contou com o reforço do atacante Clepinho, mas nem assim conseguiu fazer frente ao selecionado de Master do Pantera. Placar final apontou a vitória dos craques do passado por 6 a 4. No lado externo do estádio, os torcedores puderam desfrutar também de um show de pagode, além das comidas oferecidas pelos fãs de trunks e uma área de lazer com playground para as crianças. Um bolo de 12 quilos com o escudo do Botafogo na cobertura foi cortado pelo presidente Gerson Ingrácia Garcia e oferecido a todos os botafoguenses que compareceram na festa no Santa Cruz. Futebol americano Sem chance de classificação no torneio touchdown, o Botafogo Challenges faz seu penúltimo jogo neste final de semana. A equipe de futebol americano do Tricolor encara uma das melhores equipes da competição, o Paraná HP, neste sábado, às 2 horas da tarde, na casa do adversário, em Curitiba. O Paraná HP lidera o Grupo C com apenas uma derrota na competição. Já o Botafogo Challenges ainda busca a sua primeira vitória no torneio touchdown. O destaque agora é para as categorias de base. Afinal de contas, o time sub-17 do Botafogo conquistou a sua classificação antecipada à próxima fase. No último sábado pela manhã, o Botafogo foi derrotado pelo São Bernardo pelo placar de 2 a 0. Mas a equipe do técnico Gladstone Stuart foi favorecida pela vitória do Santos 3 a 1 contra a Internacional de Limeira. Com isso, Botafogo e Santos já estão classificados na próxima fase. Você tem a confirmação na sua tela, portanto, dos resultados da rodada. 2 a 0 para São Bernardo em cima do Botafogo. E o Santos vencendo a equipe da Inter de Limeira pelo placar de 3 gols a 1. A classificação atualizada agora para você, grupo 19. O Santos passou o Botafogo, 10 pontos ganhos. O Tricolor está na segunda colocação com 9 pontos na tabela. Em terceiro lugar, já eliminado, o São Bernardo com 5 pontos. E a Inter de Limeira está em último com apenas 4. Na última rodada, nesse sábado pela manhã, a definição apenas de quem fica em primeiro e em segundo lugar desta chave, o grupo 19. Sábado, portanto, às 10h45, em Santos, no CT Rei Pelé, nós temos Santos contra a equipe do São Bernardo. E o Botafogo recebe a Inter de Limeira no CT Manoel Leão. Uma vitória do Botafogo, aliado a uma derrota do Santos ou empate do Peixe contra o São Bernardo, recoloca o Pantera na primeira colocação. Qualquer outro resultado mantém o Botafogo em segundo lugar. Lembrando que o time já está classificado a próxima fase, a fase de quartas de final do Paulista Sub-17. Ah, eu tenho certeza que o fim de semana foi daqueles. Foi de muita emoção para você, torcedor botafoguense. Você que marcou presença, que fez a diferença aqui no Start Santa Cruz. Portanto, confira agora como foi a emocionante vitória do Pantera 2x1, de virada para cima do São Caetano. O árbitro autoriza e a bola rola no gramado do Estádio Santa Cruz. Valendo, portanto, o jogo de ira das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Botafogo pressionando com o Vitinho chutão para frente, já ligando uma chance de perigo para a equipe do Azulão. Menos de um minuto de jogo e Jô já mostra que vai dar trabalho para o Pantera. No chute em cima da linha, cai o Juan, salva o Pantera. Você vai ver de novo no replay como que o Jô, atacante da equipe do São Caetano, artilheiro da Série D do Brasileiro, passa primeiro pelo Caio Juan, mas o jovem Prata da Casa não desiste. Segue no lance e salva tirando em cima da linha o gol que parecia certo da equipe de São Caetano do Sul. Falta agora para o São Caetano. Wesley na bola, faz o levantamento na área. A jogada ensaiada, o cabeceio sai direto para fora pela linha de fundo. Botafogo trabalhando a bola, agora o lançamento de Merita, buscando Francis. No comando de ataque, ele arrisca o chute, a bola passa ao lado do gol. O São Caetano rouba a bola no meio de campo e parte para o ataque. Merita vai tentar a marcação em cima do Jô, ele passa pelo zagueiro botafoguense e vai para o cruzamento. Neneca não consegue afastar o lance. Daniel Costa pega de primeira na bola e marca um belo gol para a equipe visitante. São Caetano na frente, um para a equipe do azulão, zero para o Botafogo, ainda na primeira etapa no estádio Santa Cruz. Mais uma vez, o Jô, em boa jogada individual, passa pelo Merita e faz o cruzamento. Na medida, antes ali o toque do Neneca, ele não consegue afastar o lance. E Daniel Costa manda para as redes do Pantera. Botafogo não desiste e parte para o campo de ataque, sempre com Francis. Jogando agora pela ponta esquerda, ele passa pela marcação e faz o cruzamento. A bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo. Esse canteio agora para o Botafogo na bola, Daniel Borges, lateral do Pantera, para fazer o levantamento. E a bola chega até Merita, que não marca graças a esse milagre do goleiro Saulo, que salva em cima da linha. Bom cabeceio do zagueiro botafoguense e o goleiro do São Caetano aparecendo para evitar o gol de empate ainda na primeira etapa. E assim fecha o primeiro tempo, com o São Caetano na frente, um a zero contra o Pantera no estádio Santa Cruz. Bola rolando agora para a segunda etapa. O Pantera correndo atrás do prejuízo contra a equipe do azulão. No cruzamento, de Vitinho, a bola vai para a área. Samuel Santos ganha no cabeceio, mas ninguém aproveita o lance para fazer o gol para o Botafogo. Na sequência, Nunes é derrubado na área e o árbitro não tem dúvidas. Marca a pênalti para o Botafogo, comecinho da segunda etapa. E boa chance para o Pantera marcar o seu gol. Repare agora no goleiro Saulo. Ele não fica naquela posição parado no centro da meta, anda de um lado para o outro para tentar enganar o atacante Nunes, que vai escolher o canto direito para fazer a sua cobrança do pênalti. O Saulo acerta o canto e evita o gol de pênalti do camisa 9 do Botafogo. Mais uma vez, Nunes vai para a bola, bate a meia altura no canto direito e Saulo, com a mão esquerda, evita o gol de empate botafoguense. São Caetano agora tem uma grande chance para abrir o placar e o Botafogo vai se livrar de um grande susto. O Daniel Costa passa a bola para o Neto, que bate no cantinho. A bola acerta o pé da trave e não entra. Que sufoco passou agora a equipe do Botafogo com esta oportunidade que perdeu o Neto. Bateu no cantinho, a bola bate na trave e depois o Diego Pituca afasta para fora. Mas o Botafogo não desistiu, foi para cima e começou a construir a virada neste lance. Vitinho, camisa 10 do Pantera, de pé na esquerda, cobra escanteio. E César Gaúcho, o capitão do Pantera, o guerreiro, cabeceou forte, testou firme no canto. Sem chances para o goleiro Saulo, empatando a partida. Tudo igual, um a um no estádio Santa Cruz. A comemoração, a festa é grande, de Samuel Santos e de César Gaúcho, autor do primeiro gol do Pantera, nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez o lance, o replay para você acompanhar o cruzamento de Vitinho. Cruzamento preciso e o César Gaúcho ganha na disputa com o zagueiro para mandar a bola para o fundo das redes da equipe do São Caetano. Nunes tem agora chance para empatar e manda por cima. Daniel Borges puxando agora o contra-ataque em velocidade, passou pelo primeiro marcador. Vai invadir agora o setor de meio de campo, chutando de pé na esquerda, pega a mão na bola e ela vai direto para fora. O Botafogo tem mais uma chance em lance de bola parada. Um dos principais pontos positivos da equipe na Série D, que falou mais alto na primeira partida contra a equipe do São Caetano. Bola parada sempre com ele, Vitinho, de pé na esquerda. Ele encontra o zagueiro Caio Juan. O prato da casa sobe mais alto que o seu defensor e marca de cabeça. No cantinho, o gol da virada do Pantera. 2 a 1 para cima do São Caetano. Caio Juan sempre decisivo. Marcou o gol contra o craque, marcou o gol contra o craque nas oitavas de final e agora também marca o seu gol nesse jogo importante contra a equipe do São Caetano. Mais uma vez um detalhe, o cruzamento preciso de Vitinho, que encontrou Caio Juan em boa situação na grande área para testar para o furo do gol do goleiro Saulo, que saltou, mas nada pôde fazer para evitar a festa botafoguense no estádio Santa Cruz. Mais Pantera na frente, lançamento feito por Daniel Borges e o gol de Nunes. Nunes reclamava ali, portanto, que tinha condição para marcar o gol. Um lance polêmico, uma jogada ali de linha de impedimento e o gol foi anulado do Botafogo. São Caetano tentando agora, mas Neneca pega com segurança e não dá rebote para a equipe do Azulão. Chute agora de Samuel Santos, que Saulo pega no centro do gol. Últimos lances da partida, Xuxa tenta o cruzamento, o Botafogo afasta e o árbitro dá ponto final na partida. Dois para o Botafogo, um para o São Caetano. Feliz pelo gol, né? E eu não esperava por fazer esse gol, mas graças a Deus, Deus me abençoou e fez esse gol. É uma emoção muito grande, né? O que esses torcedores fazem é incrível, cara. E a emoção é muito grande, porque o estádio estava lotado e é o segundo gol em casa e feliz demais. Em todo momento do jogo, a gente tem que manter a tranquilidade, né? Independente se está ganhando, se está perdendo. No momento que a gente tomou o gol, a gente não parou de buscar, não parou de brigar. E é isso, a gente tem que buscar o resultado em todo momento. Eu vim crescendo a cada partida, a cada treinamento. E no momento que a oportunidade surgiu, eu fiquei bastante feliz. Um pouco nervoso, né? Porque eu entrei numa situação que se o Botafogo perdesse, a gente podia estar nem disputando hoje, podia estar eliminado. E feliz, cara. Agradeço a Deus, primeiramente, né? E segundo ao Veiga, por ter dado a oportunidade. Desde o início, o nosso objetivo é o acesso. E, cara, a gente está buscando acesso e vamos lutar por isso até o fim. Ganhar o primeiro jogo, mas tem mais 90 minutos lá. É manter os pés no chão e buscar a vitória o tempo todo. Primeiro, agradecer o apoio do torcedor, o apoio da família, né? Que hoje aí teve junto conosco e nós sabemos que ia ser um jogo dificílimo, né? Como foi principalmente no primeiro tempo. Até o fato de nós entendermos de que maneira viria e qual postura que viria o time de São Caetano para enfrentar o Botafogo. E eu acho assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo um pouquinho mais nervoso. O time de São Caetano se aproveitou desses nervosismos, principalmente para colocar um pouquinho a bola no chão, tentar ficar com a posse de bola para enervar o Botafogo. E na segunda etapa, a conversa que nós tivemos foi justamente aquilo que a leitura que eu tive do jogo, né? E passei para eles aquilo que eu queria. Então, nós tivemos uma postura diferente, que foi exatamente aquilo que a gente treinou, que não foi nada diferente daquilo que a gente já fez durante a semana, né? E que eles conseguiram colocar em prática durante esses 45 minutos finais, né? Eu acho que a gente poderia ter saído com um placar até maior daquilo que nós queríamos. Então, fico feliz pelo resultado, né? Eu acho que está de parabéns todo mundo aí, né? O grupo com uma raça, uma disposição muito grande, a inteligência e capacidade para virar um jogo difícil como foi esse. E o Vitinho foi primordial, principalmente no jogo de hoje. Eu acho que foi um diferencial na partida que nós fizemos. E eu fico muito feliz por ele, primeiro, ter a confiança de quem comanda, né? E a confiança, principalmente, dos seus companheiros, que acreditaram que ele poderia nos ajudar. A diferença foi nós estarmos juntos com o nosso torcedor e com a família, né? Foi primordial porque a gente sabe que é sacrificante a nossa vida. Nós ficamos praticamente mais juntos com o nosso grupo do que propriamente com a nossa família. A gente sente uma falta muito grande disso, né? E a gente construiu uma família aqui dentro. A gente conseguiu trazer a família do Botafogo para crescer junto com a gente. Então, isso foi muito importante. Eu tive a ideia no começo da semana de fazer essa aproximação dos familiares com os jogadores na hora de entrar para dentro de campo, né? Até me pegou numa surpresa, porque minha filha não sabia nem que vinha, né? E acabou vindo. E foi difícil segurar lá dentro, lá. Então, eu acho que aquilo que esses caras fizeram hoje aí demonstra um pouquinho daquilo que eles têm no dia a dia deles. Que é uma entrega muito grande. E a gente sabe que num jogo decisivo como esse faz uma diferença muito grande. Eu espero que a gente agora leve aí para a decisão lá em São Caetano. o coração na ponta da chuteira e traga essa classificação aí para esse torcedor, para essa família que foi criada aqui dentro do Botafogo. E a gente confere agora quais foram os resultados das quartas de final. É a reta decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro. Além da boa vitória do Pantera, 2x1 para cima do São Caetano, tivemos a Caldeice empatando em 1x1 contra o Ipiranga, lá em Minas Gerais. O River do Piauí, aí já praticamente classificado, já garantindo o seu acesso aí virtual, 3x0 para cima do Lajadense. E o Operário, em casa, foi surpreendido pelo Remo, pelo placar de 1 gol a 0. Jogos decisivos. A partir de sexta-feira até a segunda, vamos ter a definição dos quatro times que avançam a Série C do próximo ano. Sexta-feira, 7 horas da noite, vamos ter São Caetano e Botafogo no Anacleto Campanella. O Pantera joga pelo empate para garantir o seu acesso à Série C. Vitória de 1x0 para o São Caetano, dá o São Caetano. Qualquer empate, 0x0, 1x1, dá o Botafogo. São Caetano vencendo por 2 gols a 1, o jogo, a decisão, vai para as penalidades máximas. E qualquer derrota por um gol superior a 3x2, 4x3 e por aí vai, né? Todas as possibilidades sendo apresentadas, dá o Botafogo. Caso, por exemplo, se perder por 3x2 para a equipe do São Caetano. Mas o empate, esse é o principal resultado que o Botafogo pode brigar, pode lutar no jogo da volta em São Caetano do Sul. No sábado, às 7 horas, todos os jogos dessas quartas, no final de semana, às 7 horas da noite, nós vamos ter em Erechim, Ipiranga contra Caldense, o Remo contra o Operar no domingo, às 7 horas da noite, e na segunda-feira, às 19 horas, Lajadense contra o River do Piauí, lá em Lajead. Então é isso, na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, o jogo mais importante da temporada para o Botafogo. Apenas um empate, um ponto, é o que o Botafogo precisa para ter um calendário nacional maior, amplo na próxima temporada e começar a voltar a fincar raízes no calendário nacional do futebol brasileiro. Vale a sua torcida, vale toda a sua fé, o seu momento de torcer mesmo pelo Botafogo para que o time conquiste um resultado importante, na sexta-feira, às 7 horas da noite, lá no estádio Anacleto Campanella contra o São Caetano. Claro que a cobertura completa você vai ter nas redes sociais do Botafogo e também no site oficial do clube. Nós voltamos na próxima semana com tudo sobre o jogo do acesso para o Pantera e muito mais para você. Grande abraço a todos, parabéns, Botafogo, pelos seus 97 anos e até a próxima semana. Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colômbio, solta a cruz que nem empore A galera do Pantera não é mole